Mais um dia se inicia, e com ele vem a oportunidade de recomeçar. Eu desejo que você tenha acordado bem e este dia traga consigo a chance de viver momentos de verdadeira felicidade. Se algo ainda pesa em seu coração por conta de ontem, convido você a olhar para o horizonte e se permitir sentir a leveza que um novo começo pode proporcionar. Os desafios que você enfrenta têm o tamanho que você lhes dá. Então respire fundo, enfrente seus medos e permita-se aproveitar o que este dia tem a oferecer. Esqueça as pedras no caminho, as palavras que magoaram, as decepções que possam ter ocorrido. Levante a cabeça, supere o que passou e siga em frente, porque é enfrentando a vida com coragem que você conquista vitórias. A vida é cheia de altos e baixos, e cada fase tem seu valor. Se você está passando por um momento difícil, acredite que os dias melhores virão. Aprendemos muito mais com os desafios do que com as facilidades. Use esses momentos para crescer e se fortalecer. Lembre-se, o passado é apenas uma lembrança, o futuro é uma possibilidade, mas o hoje é real, é seu presente. Aproveite-o com todo o seu ser, confiando que Deus está sempre ao seu lado, guiando cada passo. Que o seu dia seja abençoado, repleto de paz, e que você encontre muitas razões para sorrir.